Olha gente, um pouco do meu final de tarde aqui Gente, tá lindo, mas eu acho que não vai pegar Tá tudo vermelho assim, sabe? Parecendo uma bola de fogo Bom, esse aqui é o de ir embora aqui, gente, ó Minha árvore Olha isso Ó, olha lá, tá mais escuro Então, gente, já foi lá fora, viu um pouquinho do céu Agora nós vamos voltar aqui, tarde linda, né? Tá dando umas tardes muito lindas E tá fazendo frio à noite Eu vou mostrar pra vocês tudo no geral aqui na minha sala, né? Como que eu limpo Como vocês já viram, eu tenho esse painel aqui Não tenho espaço pra lá E eu tiro o box aqui, ó Aí eu vou começar limpando aqui, ó Eu chego, passo nela todinha aqui Que ele casa todas as poeiras Aí eu vou aspirar meu sofá E vou aspirar meu tapete também Vou arrumar na minha sala pra Ficar limpinha, né? Arumadinha Esse painel Eu passo isso aqui e depois eu passo o lustro ali Vou mostrar pra vocês qual que eu uso Não é o mesmo da cozinha, tá? Eu disse semana eu já limpei a minha cozinha Ficou limpinha, tá incrível Eu não tô achando isso aqui pra comprar, ó Eu amo esse negócio Não tá tendo lugar nenhum Isso que eu comprei no mercado Eu já passei Já tirei os meus cortes daqui É como eu já disse no canal pra vocês Eu tenho o mínimo de coisas possíveis Eu só tenho aquilo que eu uso Se eu não uso, eu descarto Porque se tá guardado É porque não precisa, né? Então você doa Tira, guarda, embala Quem sabe um dia você vai querer usar de novo Ou então Se tá guardada Porque o meu lema é Se guardou é porque não tem necessidade Ali depois eu vou ter que subir no banquinho Eu gosto dele porque ele caga todos os cantinhos assim, ó Eu costumo pegar até lá na parede Bom, ele já tá plantinho Na televisão depois eu dou um tapa no meu antigo E como é na sala, né? Eu vou pegar a minha mesa aqui também Minha mesinha a mesma coisa Eu passo Depois eu vou passar o mostro anel Você tem o nome da internet Fica aqui Ele não ficou no quarto Ele veio Uma hora eu vou mostrar os fundos lá pra vocês Eu já ia gravar uma... Porque eu tô querendo limpar aqueles fundos lá Eu vou gravar pra vocês Depois eu vou ficar no meu fio saindo na parede Aí eu passo aqui Na lateral dela No fundo também Isso aqui é muito bom, gente Principalmente pro pessoal que Às vezes tem mais idade Já tem... Problema, né? Nos tendões Não precisa de você ficar segurando Nem precisa de você abaixar Você vai e só passa ele Aí eu já passei aqui tudo Vou passar um pouquinho de multiuso No meu negócio aqui de internet Só passa assim Só mesmo pra não... Porque como é perto da cozinha Costuma dar uns pozinhos assim Que grudam, né? Nesse aqui também Mesma coisa Só mesmo aquela manutenção Pra ficar limpinho Então não tem muito pó não E aqui já tá bom Depois eu vou vir aqui com o lustro também E vou voltar lá pro painel agora O painel ele é fosso, sabe? Eu só passo Porque isso aqui além de dar um cheirinho Esse aqui, ó Ele tem um perfume suado E ele já limpa E já dá brilho de uma vez Eu não passo mais nada aqui depois Aí já fica assim Porque como ele é fosso Eu passo mais porque eu gosto do cheirinho E pra remover a poeira É bem rapidinho essa manutenção dele Ele tem um cheirinho muito bom Aí eu passo, eu pego um pedacinho de pano assim Que depois eu jogo fora Pra não ter que ficar lá no pano Esses perfectos que a gente usa de limpeza Quando o meu fica furado Eu deixo lá Aí eu vou usando aqui E você passa Esse aqui dá um cheirinho tão gostoso na casa Aquele cheirinho de limpeza, sabe? Esse aqui tem cheirinho de Lencinho de bebê Ele é muito gostoso E isso aqui evita Depois que Poeira essas coisas agarrem Depois você só passa Durante a semana Eu lavo aquilo ali depois Eu lavo ele com detergente Aí eu só uso ele Pra tirar o pó No dia a dia mesmo Não gruda Na verdade assim Esse painel aqui Se você não quiser Você não passa nada nele Mas tem muita gente que pensa Que vai passar Que vai estragar Não, não estraga não Pode passar Mas eu passo Porque como eu disse Ele fica Dá um brigozinho Apesar dele ser fosco Mas dá E o cheirinho O cheirinho é uma delícia Aí eu vou passar nele todinho aqui Depois eu vou aspirar no sofá E diminuir o meu tapete Passa nessas geladas Nesses laterais No acabamento dele Onde a minha mão vai Eu passo Vai lá atrás da televisão Eu não tiro pra passar a mão Só De vez em nunca Pra ser sincera Esse aqui eu não tirei Depois que eu coloquei ela aqui Eu não tirei ela Pra passar aqui atrás não Não tem necessidade não Esse painel Eu gostei de comprar ele Eu gostei de achar um painel Que encaixasse aqui Porque só tinha grandão Minha sala é bem pequena Eu vou passar nele todinho Não sei se está pegando Está vendo? Ele ficou com um brindezinho já E eu me ponho assim Com esse produtinho aqui Sempre dessa marca aqui Eu gosto muito dessa marca Dessa marca aqui Eu não passo muito Porque senão fica A garrafa do excesso Mas também se ficar Só você vir com outro pano Não me retirar Mas é justamente por isso Porque Como ele é uma coisinha Uma coisa mais rústica Se eu passar muito Eu vou ter que ficar Dando bruxo E eu Eu quero facilitar Então eu passo Um impossível Só mesmo pra proteger E cheirar O cheirazinho sabe Deixa eu enxerir de casa Limpou E é bem rápido Aqui já foi Eu vou passar na mesinha também Essa mesinha também É do mesmo material dele Ela é rústica também Eu passo Passo aqui em volta dela Aqui eu só levanto O pézinho dela é de madeira Madeira mesmo Sabe Ela veio montadinha assim Essa mesinha também Eu tive que procurar bastante Pra ela encaixar Nesse cantinho aqui Que eu precisava De uma mesinha Pra poder colocar Esse negócio Na internet aqui Que é o roteador E o Isso aqui que eu esqueci o nome Pronto aí gente Já passei Uma lustra móvel Eu passo uma mão só E não volto pra dar lustro não Quando vai dando pó Eu venho outro dia Depois Nos dois, três dias Porque eu não tiro pó Todo dia Eu venho e passo Aquele negócio Que eu mostrei pra vocês E é isso Agora eu vou aspirar Meu sofá Gente ó Eu vou tirar o cabo dele E vou aspirar o sofá Agora Para o cachorro Fazer uma palhaçada Olha só Eu já fiz uma resenha Desse sofá aqui Como que eu limpo ele Já até mostrei um pouco Esse aspirador aqui Vou deixar aqui Na descrição do vídeo Pra vocês Pra você que está assistindo Esse vídeo aí Se inscreve no meu canal Já vai deixando seu joinha Aí pra mim E vamos continuar Aqui limpando a nossa sala Tá bom? Vou ligar ele aqui Eu começo com esse aqui Pra mim pegar os cantinhos E as costuras Depois eu troco E as costuras Eu troquei aqui o aspirador E eu vou agora aspirar ele Vou mostrar pra vocês como que eu aspiro ele Primeiro nesse sentido Depois eu volto ao contrário E assim também Pra ele ficar bem limpinho Vou ligar aqui e vou fazer Parece que não tem nada Parece que não tá sujo Mas olha isso Olha isso Eu vou mostrar pra vocês como que eu limpo esse filtrozinho aqui agora Eu já falei desse aspirador pra vocês Aqui dentro eu passo só um pano mesmo Mas eu não vou passar agora não O vídeo vai ficar muito longo Meu pano ficou lá dentro Então a gente vai pegar agora Vai tirar essa sujeira daqui Não precisa de lavar toda vez que usa não Mas eu gosto de lavar Parece que não tá saindo nada Mas tá Olha isso E pra alvar ele Não tem outro jeito Tem que ser Com a torneira aberta Bem pouquinho E você Saiu um pouquinho a água E você vai passando a escovinha Tem que ter uma escovinha Olha isso Gente Olha lá Parece que não tem nada Olha assim Parece que tá limpinho E esse aspirador Ele é muito bom Depois vocês vão assistir Assistam lá a resenha Que eu falei dele Mostrei ele pra vocês Não foi especificamente dele não Mas eu falei um pouco dele Foi mais como eu limpo o sofá Sem contar que você não Eu aproveitei ele Vocês só observaram Enquanto eu limpo Eu Agora é só passar na água Olha a sujeira Eu já aspiro os cantinhos Também Olha lá Tá vendo Sujeira Agora eu faço assim Eu deixo a torneira Um pouquinho aberto Assim E faço a escovinha nele Deixa secar no sol É bem pouquinho água Não tem necessidade De arreganhar a torneira Não Aí você vai passando a escovinha A maioria dos sujeiros Já ficou ali O que não saiu Ali sai aqui Essa escovinha Que eu usei Pra limpar a minha geladeira Eu uso ela só com essas coisas Assim Já saiu tudo Tá vendo Eu deixo ele na janela Secando E depois Passa a manutenção Na minha sala Aí Pra não ficar Tendo que enrolar Tapete todo dia Eu deixei ele enrolado Lá Depois eu vou Devolver ele pro lugar Mas eu queria mostrar pra vocês Como que é lindo Isso Ele já tá limpinho Agora é só deixar secar E é isso Gente Ó Olha como ele tá limpo Já terminei ele E Ó Mostrar o restante pra vocês aqui Essa mesinha Tá limpa Limpinha também Aqui o tapete Já abri ele ali Vocês viram a sujeira Que saiu Tá limpinho já Ele fica com uma cor até Bonita assim Sabe Ó Que lindo que ele ficou Limpinho Essa semana Eu já dei uma limpada Na minha cozinha Vou só mostrar rapidamente Aqui pra vocês Ó Eu passei É que já escureceu Não sei se vai pegar muito Eu passei Igual eu ensinei limpar Mostrei pra vocês Como que eu limpo Ó Passei nela todinha Ó Olha como que ela tá linda Vendo Tá brilhando 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 Bom gente Esse foi mais um vídeo De hoje Eu mostrei pra vocês Eu falei hack aí o tempo todo Mas é painel Como que eu limpo Meu painel Mostrei um pouquinho Da minha cozinha Um pouquinho Do meu ententecer E Foi um vídeo aí Mais um vídeo Que a gente passar um pouquinho junto Beijo pra todo mundo E até o próximo vídeo Tchau, tchau